Fala aí galera, eu falo que vocês estão fazendo mais 6 dessas aqui, eu estou com um Overwatch evento de verão, aqui está a tela de regamento e 5 caixas, vamos lá, 5 caixinhas do evento, vamos escutar como que é o som. Pô, legal, veio o soco, Porbjorn pro Lama, Lúcio Futebol, gostei, vou colocar aqui, puta, eu coloquei na carta, não é para colocar na carta, mas tudo bem, Jorncrat, e aqui atrás está o estádio de Sidney, o estádio de Sidney, que é o novo mapa do Lúcio Futebol. Tá, nada, GG, vou colocar aqui, da Mercy, vou equipar da Pharah, vou colocar aqui, e todos os heróis de Overwatch, eu estou abrindo e olhando mesmo, tá vendo aí? Uh, 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 uh Uh, skin Dinheiro Ah, não consegui escutar, calmei Legal Eu queria, eu quero muito Com a nova skin dela, então vai ser Show de bola Mercy Do evento Não skin, esperei E 150 de gold, 150 de gold Dá pra comprar uma skinzinha aí, né Vamo lá Última caixinha É Para Lava jato desse metro Da Orressa E uma pose de vitória Do Torbjorn Medalhão Caralho, que E o foda, eu adoro Eu adoro, eu adoro Torbjorn Que foda, mano Nossa Mas só que eu quero ver isso aí Pode ser gostado Essas aqui foram as primeiras cinco caixas Não veio nada assim De legal do evento Não sei como as coisas é legal do evento São as skins Em si E eu não tenho nenhuma E eu tô muito ansioso Porque pode vir tanto do evento passado Quanto do evento E eu quero todas Mas só isso aí galera Espero que vocês tenham gostado E até daqui a algum tempo Com mais um abrindo caixas E provavelmente com a minha skin do Reaper Eu quero aquela skin Vai ser igual ao do game de Sentai Mas eu quero a skin do Reaper E até daqui a próxima